Diga-me você, o que você faria ao chegar em casa E vê sua mãe chorando no canto da sala O que você ia fazer? Iria consolá-la, dizer não foi nada Aumita as quadradas e manda o sistema se fuder Diga-me você, o que você faria ao chegar em casa E vê sua mãe chorando no canto da sala O que você ia fazer? Iria consolá-la, dizer não foi nada Aumita as quadradas e manda o sistema se fuder Velha história que se repete Filha da puta, mete, diz que ama Vai embora e nunca volta Se vão 18 primaveras Meu desejo é que você morra e pode botar essa porra na minha conta Mas sem ressentimento, pra que sentimento? Desde os 9 anos segurando as pontas dentro de casa O prego deu palpite, a puta deu xilique Calma porra, sou eu mesmo que segura as broca Peço uma dose, dois cigarros pra espalhecer Desce mais uma, quer sair, não fez efeito ainda Cachaça fraca do caralho Desce a terceira, a quarta e a quinta por cima Ilusão de igualdade, falsa sociedade O ciclo se repete novamente, sempre o mesmo jeito Perguntam porque da cara fechada É que eu ainda carrego no peito, a dor do abandono e o preconceito Cansei de bris de paz porque eu sei que eu tô no inferno Peço glória e poder que eu me torne eterno Seu pior potregaste tem minha cara estampada Mas se entregue de corpo e alma sem meias palavras Diga-me você, o que você faria ao chegar em casa E ver sua mãe chorando no canto da sala O que você ia fazer? Iria consolá-la, dizer não foi nada Aumita as quadrada e manda o sistema se fuder E ver sua mãe chorando no canto da sala